As infrações de trânsito registradas pela Guarda Municipal de Santa Inês cresceram 11% em 2018, se comparadas com as do ano passado. É considerado alto em relação ao ano passado, porque o ano passado e este ano nós estamos com uma média de 11% a mais do que ano passado. Isto significa que a fiscalização este ano foi mais cobrada por parte dos agentes de trânsito. De acordo com os dados divulgados, as infrações mais frequentes este ano foram conduzir motocicleta transportando passageiros sem capacete, conduzir motocicleta sem utilizar o capacete. Na terceira posição ficou o avanço do sinal vermelho, transitar na contramão, estacionar em local ou horário proibidos pela sinalização e dirigir veículo utilizando o aparelho celular. Sempre essas instituições que prestam serviço ao trânsito são cobradas pelo fato de muitas pessoas não terem conhecimento técnicos, ou até mesmo por ignorância, não costumam que a gente observa bastante, às vezes eles com o capacete na mão e sem colocar na cabeça. Não sabendo que ele com ele na cabeça, qualquer tipo de acidente que houver, ele pode ser menos prejudicado, que muitas vezes quando a pessoa cai, a primeira parte que sempre é afetada é a cabeça. Para quem conduz motocicleta sem o uso do capacete, o valor da multa é de 293 reais. Já para quem avança o sinal vermelho, por exemplo, o valor é de 195 reais. Muitas vezes a pessoa pode ter até um poder aquisitivo bom e pensa do prejuízo ser só o valor, mas também ocorre que sempre costuma perder ponto na carteira. Para esse tipo de multa, geralmente são sete pontos. Então, a pessoa pegou três multas dessas, ele já corre perigo de ter os direitos suspensos de dirigir por um bom período. O uso do aparelho celular enquanto o condutor dirige vem crescendo no município. Para este tipo de infração, há três tipos de multas. São três tipos de multa, porque no caso, tem o dirigir veículo manuseando o telefone celular. Aí tem o outro, dirigir veículo utilizando-se do telefone celular. É aquele quando ele está propriamente falando. E tem a outra que é o dirigir veículo segurando o telefone celular. Que às vezes, quando ele observa a presença de algum agente de trânsito, ele tenta ficar só segurando o celular. E após a passagem pelo agente, ele costuma tornar utilizada a forma como vinha.